Agora o estúdio revela com exclusividade detalhes de uma fraude milionária que está fazendo um rombo nos cofres públicos da capital. Senhas foram clonadas e usadas em mais de 500 operações irregulares, entre elas cancelamentos de dívidas de IPTU. A reportagem é de Naim Campos. As primeiras suspeitas de fraude surgiram há um ano e meio. O funcionário, supervisores do ProCidadão, que concentra os atendimentos feitos pela Prefeitura de Florianópolis, perceberam operações irregulares com suas senhas pessoais, ligadas a boxes do mercado público da capital. Eles cancelaram as dívidas da loja, as taxas, somente taxas. O funcionário que teve a senha roubada prefere não se identificar e conta que pouco tempo depois, outras irregularidades começaram a aparecer. Foi transferência de imóveis, alterações de imóveis, foi cancelamento de dívida, parcelamento à vista e cancelada dívida, tudo dívida ajuizada, na verdade, uma boa parte, taxas de empresas. Os servidores descobriram que um programa espião para clonar senhas havia sido instalado nos computadores e registraram boletins de ocorrência. As senhas clonadas abriram para os criminosos as portas do sistema tributário da capital e permitiram a eles se apropriar até de áreas do município, como revela este outro supervisor. Eles pegam um imóvel que ele vê abandonado e que está no nome da prefeitura, fazem um contrato falso e abrem um processo, ou até nem abrem, usam um processo antigo para alteração do prefeitário. Esta área na Lagoa da Conceição tinha uma dívida de R$ 215 mil, que desapareceu em novembro do ano passado. Neste outro terreno, na Praia do Campeche, seis anos de IPTU foram cancelados. Num complexo esportivo na SC405, no sul da ilha, os criminosos tiraram do sistema dívidas relacionadas a taxas de funcionamento de três anos. Conversamos com o proprietário, que não quis gravar entrevista, mas explicou que foi procurado por pessoas que se diziam ligadas à prefeitura. Elas ofereceram a quitação da dívida em troca de um valor bem menor que o contribuinte estava devendo e ainda entregaram comprovantes de pagamento. Num levantamento feito pelos próprios supervisores, cerca de 500 operações irregulares foram feitas pela quadrilha aqui no ProCidadão. O valor total ainda é desconhecido, mas pelas informações repassadas pelos servidores que tiveram as senhas clonadas, pode-se afirmar que a fraude é milionária e que os golpistas têm um grande conhecimento do sistema tributário. Por isso, agem com uma velocidade impressionante. Em 12 minutos, eles cancelaram em torno de R$ 600 mil. Tem uns 10 imóveis envolvidos e uma empresa. A prefeitura tenta resolver o caso há mais de um ano, mas até agora não se sabe quem são os responsáveis pela fraude. Surpreendente e triste ao mesmo tempo, né? A pessoa que trabalha com poder público, ela tem que ter uma lisura acima da média. Se realmente ocorreu, a gente vai identificar as pessoas e vai punir, demitindo a bem do serviço público e com as punições legais e penais cabíveis. Há sete meses, a Diretoria Estadual de Investigações Criminais assumiu a investigação do golpe. O delegado responsável pelo caso preferiu não gravar entrevista, mas afirmou que por ser um crime eletrônico, é mais difícil chegar aos envolvidos. Mas que o inquérito deve ser concluído nas próximas semanas. Desde que nós soubemos que a operação não é realizada na prefeitura, foram deflagradas sindicâncias e apurações. O caso foi levado à polícia para investigação, apuração e punição dos suspeitos. As senhas todas foram suspensas desde o início do ano, elas são modificadas e alteradas periodicamente. Os suspeitos foram afastados das suas funções, aguardando até posicionamento da polícia. Este terreno, aqui na Praia do Campeche, foi um dos últimos alvos das operações ilegais feitas com as senhas clonadas dos supervisores do ProCidadão. No mês passado, ele teve o nome do proprietário alterado de forma irregular no sistema de registro de imóveis. E o que chama ainda mais a atenção e comprova a facilidade com que os golpistas vêm agindo, é que esta já foi a terceira vez em apenas um ano que o terreno mudou de dono, sem que o verdadeiro proprietário imaginasse o que estivesse acontecendo. Um novo documento, que nossa equipe teve acesso com exclusividade, mostra que o esquema pode estar acontecendo há mais tempo, desde 2011, neste comprovante, o cancelamento de uma dívida de IPTU de um imóvel na região central da cidade. Quando esses recursos não entram, deixam de entrar por uma forma fraudulenta no erário público, eles atingem a cada um de nós, de uma forma mais direta, menos direta, mais próxima, menos próxima, mas atingem a toda a coletividade, sem exceção, até o próprio fraudador. Enquanto os responsáveis não são descobertos, os funcionários do ProCidadão continuam trabalhando num clima de desconfiança. Sim, claro, por vira motivo de piada, as pessoas chegam lá e perguntam se tem alguém queira cancelar a dívida, porque o ProCidadão fechado, próximo local do trabalho, é preocupante porque hoje eu não tenho mais confiança no meu colega ao lado.